César César Quando acaba a grana, quem que cola? Quando acaba o show, quem que sobra? Quem só tá caçando o peixe, se afanga Quanto mais peixe, mais cobra O inferno é aqui, o céu é aqui Juiz é o final O que cê faz por si, quem que foi por ti? Lembra é legal, lá no final Quando o mundo cair, uau, uau Quando o mundo cair, uau, uau Do que vale esse pescoço cheio de corrente? Esse ouro no dente, essa roupa tão cara Esses copos vazios, acabou o veneno Acabou a noitada, o inverno é tão frio Tão mais gelada, copo vazio Tapa na cara, só um aviso Olha na cara, homens de lata Os de verdade, tu sente no brilho Quando acaba a grana, quem que cola? Quando acaba o show, quem que sobra? Quem só tá caçando o peixe, se afoga Quanto mais peixe, mais cobra O inferno é aqui, o céu é aqui O que cê faz por ti, quem que corre por ti? Lembra é legal, lá no final Quando o mundo cair, uau, uau Uau, 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 quando o mundo cair Uau, 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 quando o mundo cai Uau, 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 uau E é só vai pra minha família que me ensinam a ser homem Essa puma não vê o Tecna de ontem Quando toca é só prestar atenção no fone Corta na raiz, todo mal que te consome Quando for pra caixa e é bairro e bairro e some Se alguém te ama, vai lá e some Dá um abraço, fala que ama Faz o que você devia ter feito antes Tô na missão, na missão pelos meus manos Na contramão, contramão com os meus planos E o cifrão, e o cifrão eu tô cagando Cagando não, mano, eu tô trabalhando Quando acaba grana ninguém gola Quando acaba o show quem sobra Quem só tá caçando peixe se afoga Quanto mais peixe mais cobra O inferno é aqui, o céu é aqui E o final, lá no final O que você fez por si, quem foi eu curtir Lembra o legal, lá no final Quando o mundo cai Quando o mundo cai Quando o mundo cai Quando o mundo cai Lembra o legal, lá no final Quando o mundo cai Obrigado.